Playstation 4 Pro chega ao Brasil em fevereiro. Novidades sobre os próximos smartphones da Motorola. WhatsApp ganha integração com o YouTube. Mauer pode tirar fotos, gravar áudio e espionar o Android. E esses são os destaques do Canaltech News, que começa agora. Fala, galera! Tudo bem com vocês? Por meio de uma publicação oficial no Playstation Blog, a Sony revelou que o Playstation 4 Pro vai ficar disponível oficialmente no Brasil a partir do dia 19 de fevereiro. O grande diferencial do console é seu maior poder de processamento e ele chega ao mercado brasileiro com resolução 4K, oferecendo aos jogadores gráficos mais ricos e detalhados. O modelo aprimorado também traz suporte à tecnologia High Dynamic Range, ou HDR, e exibição de frame rates mais suaves e estáveis. E caso o usuário não possua uma TV com suporte à resolução 4K e HDR, o PS4 Pro permite que os jogos rodem em resolução 1080p. O aparelho ainda é compatível com serviços de vídeo de streaming, como a Netflix e o YouTube. O Playstation 4 Pro foi lançado oficialmente há pouco mais de um ano nos Estados Unidos. No Brasil, ele vai chegar ao varejo pelo preço sugerido de R$ 3.000, com 1TB de armazenamento interno. Vários aparelhos da Motorola deram as caras de maneira informal nos últimos dias. Começando pelo Moto X5, que apareceu em imagens vazadas com nada menos do que 4 câmeras. Isso significa sistemas de câmeras duplas na parte frontal e traseira do aparelho. Quem também teve especificações vazadas foram os modelos Moto G6, Moto G6 Plus e Moto G6 Play. Ah, e também teve vazamento sobre o Moto Z3. As novidades devem ser apresentadas durante o Mobile World Congress 2018, que acontece lá em Barcelona. E é claro que o Canaltech vai estar lá acompanhando tudo de perto. O Moto X5 deve chegar com bordas ainda mais finas do que seu antecessor, com cantos arredondados e aquela coisinha peculiar na parte superior da tela que faz a gente lembrar bastante do iPhone X. Aparentemente, o aparelho abre mão do botão Home, o que pode indicar um leitor de digitais na traseira do aparelho. Por fim, a imagem vazada indica a presença da função de inteligência artificial Moto XPS, o que pode corresponder a uma possível assistente de voz da própria Motorola. Passando para a linha G, as informações vazadas mostram um design parecido com o Moto X4, presença de estabilizadores de câmera e display 3D. As telas devem aderir à tendência de proporção 18x9. O Moto G6 deve vir equipado com o Snapdragon 450, tela de 5,7 polegadas e 3.000 mAh de bateria. Já o Moto G6 Plus deve trazer o Snapdragon 630, tela de 5,93 polegadas e 3.200 mAh de bateria. Para acabar, o Moto G6 Play vai ter uma bateria maior, com capacidade de 4.000 mAh, e seu display deve possuir o mesmo tamanho do G6 comum. Já o Moto Z3 e o Z3 Play aparentemente terão tela de 6 polegadas, processador Snapdragon 845 e 6 GB de RAM. Hoje, uma nova atualização do WhatsApp para iOS passou a permitir uma maior integração do aplicativo de mensagens com o YouTube. Agora, os usuários podem continuar conversando e navegando pelo mensageiro, enquanto assistem a cliques compartilhados. A novidade chega com a versão 2.18.11 do WhatsApp, já disponível para download gratuito para todos os usuários da plataforma em aparelhos da maçã. Antes, ao clicar em um link recebido pelo WhatsApp, o usuário era redirecionado ao aplicativo do próprio YouTube para assistir. Agora, como acontece em outras aplicações para iOS, o clipe é aberto em modo Picture-in-Picture, com uma pequena janela flutuante que aparece sobre o próprio mensageiro e dá acesso a controles básicos como pausar, fechar e reproduzir em tela cheia. A janela de visualização também pode ser arrastada pela tela, apesar do sistema dar preferência a sua aderência às laterais do dispositivo. A atualização, como sempre, é gratuita. E, por enquanto, não existe previsão de quando ela pode chegar ao Android. Mantendo essa onda de novidades relacionadas ao YouTube, os pequenos canais da plataforma vão ter mais dificuldade para monetizar o seu conteúdo a partir das próximas semanas. O YouTube afirma que a medida é para melhorar de forma significativa a habilidade de identificar criadores que possam contribuir positivamente com a empresa, prevenindo que vídeos inapropriados e ofensivos possam lucrar por trás dessa prática. Na verdade, o YouTube começou a dificultar o processo lá em abril de 2017, quando passou a exigir que os canais tivessem pelo menos 10 mil inscritos para serem elegíveis à monetização. Agora, é preciso ter pelo menos mil inscritos e mais de 4 mil horas assistidas nos últimos 12 meses para conseguir fazer parte do grupo de parceiros. O que motivou o YouTube a aplicar essas medidas foram as polêmicas relacionadas a conteúdos impróprios, como violência e streamings ilegais, e o fato de anúncios rodarem em vídeos de conteúdos racistas, homofóbicos e que atraíam comentários pedófilos. Criadores de conteúdo famosos também contribuíram para a decisão, como o caso do streamer PewDiePie, que exibiu um vídeo com imagens que traziam dizeres de ódio a judeus como forma de piada para os seus mais de 53 milhões de inscritos. Outro caso mais recente é o do youtuber Logan Paul, que publicou um vídeo da sua visita ao Japão e mostrou uma vítima de suicídio de forma quase explícita. O YouTube vai continuar recebendo denúncias com a ajuda de funcionários e da comunidade, avaliando o conteúdo dos vídeos e aplicando as devidas restrições. Um espião mobile no estilo de Hollywood É assim que a empresa de segurança Kaspersky Lab está se referindo ao SkyGo Free, citado como um dos malwares mais sofisticados já desenvolvidos para Android. Ele é capaz de uma série de operações que vão desde capturar as mensagens do WhatsApp até tirar fotos ou gravar o áudio sem autorização do usuário. Ele infecta smartphones por meio de páginas maliciosas que se passam pelos domínios legítimos de operadoras de telefonia. O SkyGo Free assume privilégios administrativos e abre caminho para a realização das suas operações. Na sequência, executa a programação configurada pelo seu controlador remoto, realizando uma ou várias ações de acordo com o ordenado. O que chamou a atenção dos especialistas é que o malware é capaz de ativar a gravação de áudio, tirar fotos ou capturar vídeos de acordo com dados de geolocalização. Basicamente, dá para espiar o usuário de acordo com o lugar em que ele está. Ao todo, 48 comandos estão disponíveis, que também envolvem a captura de registros de chamada, mensagens de texto, eventos de calendário, agenda de contatos tanto do telefone quanto de e-mails e mensageiros e a espionagem sobre o próprio WhatsApp. De acordo com as informações, milhares de pessoas já foram infectadas pelo malware, principalmente na Itália. A principal medida para se proteger da praga é prestar atenção nos sites acessados, principalmente naqueles que solicitarem a instalação de ferramentas no dispositivo. E o Canaltech News de hoje fica por aqui, mas você pode dar um pulinho lá no nosso site para conferir muito mais notícias. Link bizarro causa travamentos no iPhone, iPad e Mac. Apple TV e Chromecast vão desaparecer em cinco anos, de acordo com o executivo do Twitter. Valor da Bitcoin cai pela metade desde dezembro. Outras criptomoedas caem junto. E por hoje é só, pessoal. Mas não esquece de acompanhar a gente também nas redes sociais, hein? Estamos em todas elas e é só procurar por Canaltech com CH no final. Beijo!